Salve, salve, família, beleza? Tudo bem com vocês? Uma foto aqui na área, mas chegando para trazer mais um vídeo sobre o Free Fire. E cara, chegou, né? Chegou o Top Criminal Verde, cara. Será que a gente vai conseguir chegar? Será que a gente vai conseguir pegar, aliás, mano? Será que a gente vai conseguir? Deixa seu like aí se você confia que a gente vai conseguir pegar. Se você não confia, também deixa seu like aí para participar, beleza? Comenta aqui se você já pegou ou não pegou e bora para o vídeo. Eu estou aqui com a tela do Free Fire e já vou entrar aqui no Free Fire hoje, dia 14 de agosto, né? Chegou aí, tá? Estou gravando esse vídeo pela parte da meio-dia, nem da manhã. Está aqui já na tela aí, ó. Bússola do Crime, mano. E junto com ele chegou também o bandeirão, cara. Será que a gente vai conseguir pegar? Ah, cara, vamos tentar aqui, ó. Bússola do Crime a partir de nove diamantes, de dia 14 até o dia 20. Então são praticamente seis dias para você tentar pegar. Vamos ver lá como é que está, mano. Da hora, né, velho? O que você achou da volta do Top Criminal, cara? Você gostou? Não gostou? Comenta aí, ó. Olha só, mano. Bússola do Crime está lá, ó. Eu estou com 500 diamantes, 507. Será que eu consigo pegar com 500 diamantes, cara? Certamente que sim. Tá, né? Vamos lá. Top Criminal Verde eu não tenho. Estava muito afim de pegar ele. E é o mais hypado, né? Eu acho que dos Top Criminal é ele e o vermelho, eu acredito eu. Qual que você gosta mais? Ele, o vermelho, o azul? Qual? Comenta aí embaixo, beleza? Muito bem, vamos lá. Então, para pegar ele, é aqui na bússola, né? A bússola, com certeza, ela repete. Aqui tem 99 diamantes e 999 diamantes, mano. Pode ser que você consiga pegar até os 999 diamantes, além do bandeirão. Tem aqui, tem que estar um, né? 9 diamantes. Tem o X10 aqui, é 10 vezes por 125. E o especial por 24. Chance triplicar de ganhar o grande prêmio no 24, né? 50% aqui de desconto em todos eles. Com 10 giros você vai ganhar uma calça, uma caixa da calça da sorte. Com 20 giros você vai ganhar essa, acho que é emote. Não, é emote não, acho que é mochila. Se não for mochila, eu acho que é caixa de loot. E aqui também tem o Token Raios de Júpiter, que é aquela outra caixa, beleza. Vamos ver aqui nas regras. Tá, Norte, você receber a recompensa especial ao chegar em 10, 20, 30. É possível ganhar o mesmo item várias vezes. Isso que é o chato. O mesmo item várias vezes. Vamos lá, vamos tentar. Vamos mandar um especial logo, já começar um especial. Chance triplicar. Então vamos mandar três especial para ver se vai. Porque três especiais, já que é triplicado, era para a gente conseguir pegar um, né? Então vamos já no primeiro aqui, ó. Uma especial. Barabuino, meu Deus do céu. Aí agora aumentou, já foi para 49. Só a primeira que tem desconto, tá galera? Duas. E agora é para vir um item especial. Bandeirão, ou carinha, ou diamante. Vamos ver o que vai vir. É um item especial. Dia dos pais. Vamos mais uma só para desencarro de consciência, tá? Não, desiste então. Especial não está funcionando. Eles dizem ali, chance triplicada. Ou seja, a cada três era para ganhar alguma coisa. Decente, não veio. Vamos no de nove mesmo. Bora lá. No de nove, vamos gastar tudo no de nove. Não, vamos de novo. Ih, nove é só a primeira. Muita piada! Segundo já é dezenove. Não. Vamos de novo. Vamos gastar tudinho aqui, mano. 500 diamantes. O ruim de ter a conta de amada é que você já tem muita coisa. E aí, mano, só ganha coisa repetida. Se da praia mesmo, eu já tenho ele umas trocentas caixas dele. Ei, mano. Está difícil, hein? Eu acho que vai ser difícil pegar, hein, cara? Muito difícil, ó. Não. Aqui no mínimo, no mínimo aqui vai ter que ser uns... Vamos dar um de dez aqui. Vamos ver esse de dez aqui, ó. Que está barato na primeira. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Você jura que vai parar lá em cima? Não para. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Meu bem. Fora de na de um mesmo, mano. Na de um mesmo. Porque agora já veio 179. Fora de na de um mesmo. A gente é pobre, a gente tem que ir na de um mesmo. Depois a gente coleta lá os prêmios. Ixi. Difícil. Nem bandeirão, nem top criminal, mano. Está difícil, hein, cara? Caraca, meu bom. É a última. Não veio nada, né? 500 diamantes. Viramos três, quatro especial. Um de dez e um de dezenove não veio, cara. Eu acho que eu vou tentar mais um. Eu acho que eu vou tentar mais aí. O que vocês acham, cara? Eu tento? Você acha que eu devo tentar, mano? Comenta aqui embaixo. Que aí no vídeo à noite eu vou fazer tentando pegar ele na noite, beleza? Então comenta aí. E aí? Você já conseguiu? Mano, eu vou... A recarga aqui, ó. Essa prancha aqui. Prancha na unha. É mochila. Mochila da guitarra. Legalzinha, né? Parece aquela outra. Vocês lembram que teve já uma mochila que foi assim? Semana impecável. Não esqueça de coletar seus prêmios, galerinha. Para-quedazinho aqui, legalzinha. Vamos ver aí. Coletar os testes aqui da pura diversão. Já dá de trocar eles por aqui ou por alguma coisa. Mas ainda não dá de pegar nenhum prêmio definitivo. Top criminal. Voltou. Questionário. Desafiradoso. Proceto estilar. Beleza? Então é isso, mano. É... Desenho. Tá? Recarga. Tá? Finalmente vai voltar. Já voltou. Então é isso, mano. Bem. Então, comenta aí se você conseguiu pegar ou não. Se você quer que eu tente mais 500 diamantes, comenta aí também que eu vou estar trazendo o vídeo à noite aí. Galera, você comentando ou não, eu vou trazer o vídeo à noite. Então se inscreve e ativa a notificação para você não perder, beleza? E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus e eu... Fui. Fui.